E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Lulação Esoterismo. Eu sou o Leandro, a gente está começando mais um vídeo juntos aqui e dessa vez eu estou passando para deixar algumas dicas esotéricas. Então será um bate-papo rapidinho. Do que a gente vai falar nessas dicas esotéricas? Eu quero começar incluindo o assunto astrologia para falarmos da entrada da Lua no signo de Ares, hoje de manhã. O que acontece? A Lua se move ali pelos signos do zodíaco, passando por cada um deles e cada signo exercerá uma influência diferente sobre as pessoas e suas atividades. Então qual a influência da Lua no signo de Ares? Qual o significado disso para nós? Acaba sendo um momento interessante para iniciarmos coisas novas. Se você tem uma ideia diferente de algo novo para a sua vida e você está querendo colocar em prática, pode ser um momento para você. A Lua teve a entrada ali no signo de Ares hoje pela manhã e permanece ali até a segunda-feira tarde. Então você pode, de repente, aproveitar esse momento para dar esse passo, para fazer algo novo na sua vida, buscar algo novo para fazer. Direcionar o seu pensamento para outro lado, para você viver diferente. Do que você vai precisar? De poder para fazer isso. Então envolve o discernimento, você entender se pode ou se não pode, se dá ou se não dá, se está na melhor hora ou se não está, para você fazer isso. Para quê? Para agir com base na razão e você não se prejudicar, não quebrar a cara, não sofrer desnecessariamente. Então é assim, você quer fazer algo novo? Pergunta, você pode fazer? Dá para fazer? Beleza, vai lá e faz. Se você entender o que não dá, aguarde o momento. É assim que a gente trabalha. E você precisa também de motivação. Então você descobriu que é uma hora legal, para começar alguma coisa nova. Você viu que tem o poder para fazer isso. Você tem as condições necessárias para agir no sentido que você quer agir. Você vai precisar, por fim, da motivação para dar esse primeiro passo, que vai envolver a coragem. E para você permanecer ali, para lidar com as dificuldades que possam aparecer nessa nova empreitada. Então é a sua disposição para encarar e superar os desafios, motivação e coragem. E a gente pode associar ainda o ciclo lunar no qual estamos, que é a Lua Nova, que também favorece novos empreendimentos, novidades, coisas novas. Então é a união da mensagem da Lua em Ares com o ciclo da Lua Nova, para a gente dar esse passo diferente na vida, com as condições informadas. E o que mais a gente tem como dica esotérica? Vamos ainda pegar um gancho desse assunto da astrologia para entrar no assunto da magia, da oração e das velas. Hoje é sábado, nós temos com o planeta regente Saturno. Então, como a gente pode aproveitar essa regência de Saturno? Eu só quero lembrar vocês que aqui no canal eu fiz um vídeo certa vez falando sobre correspondências mágicas, informando. Correspondência dos dias da semana com influências planetárias e assuntos que podemos envolver nas nossas orações, nas nossas intenções, nas nossas práticas mágicas, em determinado dia, para maior favorecimento, para a concretização dos nossos desejos. Então, no sábado, com a regência de Saturno, a gente pode trabalhar também com algumas velas, certo? No sábado, com Saturno, cores escuras. Então, a gente vai usar velas na cor preta, marrom, violeta ou azul marinho. Você pode escolher uma dessas quatro cores, certo? E assuntos que a gente tem para trabalhar que são favoráveis nesse dia, para os nossos propósitos serem concretizados. Você pode pedir proteção, superação de maldições, né? Então, de repente, se você acha que alguém fez alguma coisa contra você, você tem uma sensação nesse sentido que te incomoda, você acha que alguém te prejudicou, é o dia para você fazer uma oração, depositar uma intenção, acender ali uma vela e pedir a libertação, de repente, dessa energia negativa que você está sentindo proveniente de alguém, tá? Você pode pedir ainda para receber uma dívida, olha, isso é importante, encontrar objetos roubados ou perdidos, pedir por uma união, então, olha, mais uma coisa legal aí, que dá para a gente aproveitar para fazer no sábado, e também, maior consciência quanto aos deveres e responsabilidades, que tem a ver com a base, o chão firme ali para a gente caminhar na vida, para não nos faltar nada, tá? Então, a regência de Saturno também nos favorece esse tipo de concretização, se for parte dos nossos pedidos, dentro das nossas intenções, num momento de magia, de oração, tá? Ficam essas dicas para vocês. Então, me despeço por aqui, falei que era um bate-papo rapidinho mesmo, só passando dicas esotéricas, finalizo pedindo a sua inscrição no canal, é muito importante que você se inscreva para continuarmos juntos por aqui, e agradeço pela presença no vídeo. Muito obrigado, um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.